Olha como é que é o local lá, daria pra virar nessa Itigosen aqui né Porém, tá vermelho aqui né, dá pra virar pra esquerda, mas ali não dá pra você Fala família, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um arquivo Hoje é dia 17 de março de 2023, agora são 2h25 Estou saindo aqui de Fuji, indo pra cidade de Sakura, lá na província de Itotigi Daqui até lá serão 285 km Tá prevista a chegada lá pra 6h37 mais ou menos Pedir a proteção divina, só agradecer por tudo, adeus E vamos que vamos que não pode parar Agora são 6h17, chegamos aqui na cidade de Sakura Ontem a gente também foi na cidade de Sakura, foi na província de Itiba Hoje a província é outra, é Itotigi O jeito de escrever também a... O ideograma é diferente né, o Sakura da Itiba é... É Candi e aqui é Iragana É... Falta mais 3km pra chegar no local, pra descarregar Já tá de dia, já o sol já se pôs Tô com um solo do caramba Acho que depois que eu descarregar eu vou dar um cochilo Ou lá, se eu puder dar um cochilo, não sei né Como que vamos, não pode parar Agora são 7h20, acabei de descarregar aqui na cidade de Sakura Em Itotigi Tô indo em direção a Kawagô em Saitama Daqui até lá serão 126km E tá previsto pra chegada lá 9h10 mais ou menos Sexta-feira Não sei ainda se eu vou trabalhar amanhã É, vamos que vamos que não pode parar Agora são 8h33 Tô indo lá em Kawagô Pra pegar a carga pra levar pra Mishima Só que como eu... Onde eu fui ali em... Em Itotigi, né Em Sakura Ali praticamente é um bate e volta, né Ali você vai e já logo descarrega e já volta pra trás Eu tô sem dormir, sem dormir nada E tá muito perigoso Eu tô com muito sono Eu vou ter que parar aqui nessa... Nesse local aqui, Shobu Pra dar uma... Uma cochilada de meia hora, pelo menos Pra tirar um pouco do sono Não dá pra dirigir assim, não É melhor atrasar um pouco do que... E chegar vivo do que... Tentar fazer uma loucura e acabar morrendo e não chegar, né Então... A melhor coisa que tem é segurança, né Ficar... Ficar um pouco atrasado, mas... Melhor chegar atrasado do que não chegar, né Dormi meia horinha aqui, acho que eu consigo continuar Não vai atrasar tanto assim Espero encontrar uma vaga aqui Tô com muito sono Não dá pra dirigir assim, não Vamos lá Tem uma vaga Por favor Ah, tem Tá vendo essas vagas aqui, aqui Tá vendo essas vagas aqui... Encontrei uma vaguinha boa aqui Dormi a meia hora E eu continuo A viagem, não dá pra dirigir assim não Falou aí pra vocês Agora são 10h06, acabei de carregar aqui em Kawagoe Tô indo agora pra Mishima Daqui até lá são 184km Tá previsto pra chegada lá a meio dia Essa carga que eu tô levando aqui Ela é toditsu Ou seja, ela tem que ser entregue hoje Então eu tenho que dar meus pulos aqui pra tentar encontrar uma rota com menos trânsito possível Não se importando em economizar O importante é chegar lá hoje e entregar a carga E é isso né Vamos que vamos, não pode parar Agora são 11h21 Cortei aqui O caminhão tá com 24 Caminhão, mas a carga tá com 24 toneladas E meia mais ou menos 24 toneladas e 600 Pra ser mais exato Pra ser mais exato 24 toneladas e 620 O caminhão não consegue subir nem a pau Perde completamente a força Agora aqui é encontrar uma Encontrar uma vaga aqui pra colocar o caminhão e conseguir ver a carga Podia colocar aqui ó Aqui no começo aqui Colocar um pouco mais pro final Colocar o carro aqui ó Colocar o caminhão aqui Deixar ele aqui ó Do lado do Do lado da onde abastece o carro elétrico Aí no Brasil já tem esse negócio de abastecimento de carro elétrico Se tiver deixa no comentário aí pra gente saber Vamos lá Papel picotado de escritório Tá vendo? Papel picotado aqui ó De escritório Carga tá intacta São 16 blocos De cada uma Praticamente tem um pouco menos de uma tonelada Esse papel aqui Ele não pesa tanto né Um bloco né Normalmente um bloco desse aqui é uma tonelada Se fosse de outro papel Mas esse papel aqui Ele é mais leve né Um bloco ele tem menos de uma tonelada Tá beleza Esse aqui de trás aqui é perigoso que ele caia né Às vezes é bom deixar esse aqui de baixo Deixar esse aqui de baixo Um pouco mais pra cá E esse aqui um pouco mais pra lá Fazer tipo uma escada assim Mas acho que não tem problema não Abastecer carro elétrico Interessante né Como é que será? Você tem que pagar aqui? Como é que faz pra pagar isso aqui né? Sinceramente nem sei Primeira vez que tô vendo essa máquina Mas local pra colocar dinheiro não tem né? Como é que faz pra abastecer isso aqui? Você tem que pagar? Como é que faz pra pagar? Não tem local pra pagar Cartão de crédito não é né? Boa pergunta né? Não sei como é que é não Vamos dar uma explorada aqui nesse local Bastante gente Fez ônibus de viagem Mas muita gente pra caramba Temos chás Esse bolo aqui está da Bonancurren Tá 1620 Esse bolo é gostoso Eu gosto desse bolo aqui Esse bolo aqui é bom Só que tá bem caro aqui Deve ser muito bom esse bolo aqui né? Deve ser muito bom Ele tem várias camadas ali Interessante como faz isso aqui né? Você coloca no... Você coloca no pau e vai jogando Esse bolo aqui é um cacho bem famoso 594 Esse menor só vem 4 4 por 594 E o 8 vem 1166 O que é isso? O que é isso? Estou meio perdido aqui, estou indo de um lado para o outro. Esse aqui é como se fosse cocada, 6 por 486, como se fosse uma cocada, bem parecido com uma cocada, só que não é só amendoim, são vários tipos de amêndoas, esse aqui é peixe enlatado, 350, essa aqui é uma gelatina de uva, 6 por 648, essa aqui está quanto? Parece uma cocada, está 486, 26, esse aqui, nossa, bem leve o negócio, esse tem banana, também é banana, esse aqui é com manteiga, 486, já o que é igual ao mesmo valor, esse aqui vem com caramelo. O negócio da Lego aqui, não é Lego não, é Tomica, são os produtos da Tomica, essa marca japonesa de miniatura, tem de tudo né, tem de carro, avião, helicóptero, tudo que você possa imaginar de miniatura os caras vendem né, é bem bacana, tem até uns bagulho do Star Wars aqui, tem um caminhão pra cara do Darth Vader, dos carros, coisa pra caramba, tem tipo uns Transformers carros também, é muita coisa, é pra quem gosta do Pokémon aqui ó, pra quem gosta do Pokémon, tem umas cartas do Pokémon aqui, uns bonecos, todos os bonecos aqui embaixo pra você comprar, quanto é que custa esses bonecos aqui, 660 bonecos do Pikachu, 660 linhas, é todos aqui, você pode fazer coleção né, todos esses bonecos do Pokémon tá 660, aí do MS né, tamanho MS, 660, do tamanho ML tá 1650, é esse maior aqui, pra quem curte né, aí também tem uns, eles sabem que vem estrangeiros, vem gente de fora, eles colocam essas coisas aqui, sabe que vende né, as pessoas querem comprar, olha o Pikachu aí, quanto é que tá um Pikachu desses aqui, um Pikachu desse tá 3850, olha aqui tem umas miniaturas muito loucas né, esse aqui é o Premium da Tomica né, tem mais detalhe né, tem mais detalhe né, um Skyline, uma Ferrari, esse aqui é F40 né, aqui é o outro Skyline do Velozes Furiosos ali atrás ali ó, 1320, onde é que tá, esse aqui tem número 8, número 8, esse aqui ó, é errado então, número 8, não tem, tem de volta pro futuro, o Velas Furiosos, é o mesmo esquema do Pokémon, o mesmo esquema do Pokémon também tem aqui ó, O boneco do Mario tá 880 Esses bonecos aqui 880 Boneco do Mario Da hora As transformações que o Mario faz Prateado Raposa Do gato Vale o louco Tem bastante coisa aqui Vou mudar uma olhada por dentro Tem um negócio legal Aqui é uma coisa de informação Locais pra você ir aqui na região de Amanashi Tá informando Locais que dá pra ir Bem legal As comidas Sifadonha As quias Aqui no Brasil tem Aqui é o Teixou Aqui é o Zulam Tá tudo escrito em coreano E aqui o que que é isso Aqui é o Dom Padariazinha aqui Também ficou Mais o caixa aqui pra comprar Mais o caixa pra comprar Mas tá vendendo o caixa Aqui da Tóquio Sky 3 1080 Vem 32 bolachas A gente nem tá em Tóquio Os caras tão vendendo Bolo de Tóquio Não tem uma regra Mas os caras vendem qualquer coisa Eu achei que tinha uma Só vendia coisa do local Agora são 1h35 Tô chegando aqui No local pra descarregar Em Mishima É a segunda vez Que eu tô vindo aqui Mas é Eu não conhecia esse local aqui Já faz mais de 3 anos Que eu tô trabalhando nessa empresa Esse local aqui Desconhecia Mas agora Em pouco tempo Eu já vim duas vezes Então dá uma olhada Como é que é o local lá Daria pra virar Nessa Itigosen aqui Porém Tá vermelho aqui Dá pra virar pra esquerda Mas ali não dá pra você Virar pra esquerda De novo Eu vou ter que contornar Eu vou ter que contornar Eu vou ter que contornar isso daqui Porque se eu virar ali E depois ali Eu não vou conseguir fazer a curva Porque A curva ali Ela tá com um bico A curva do lado de lá Ela tá cortada O bico Tipo a Como é que eu poderia falar Pra entender Tipo como se fosse assim É Tem uma mureta ali Tem uma mureta E não dá pra fazer a curva Do outro lado não tem mureta Então Tipo um murinho assim Por conta disso Tem que fazer a volta Tem que dar um balão ali Fazer a volta E também O local não é tão Tão fácil de virar não É bem Bem apertado Bem apertado o local aqui Vai vendo aí Vira a esquerda aqui Mandou pra virar ali atrás Porque ia ficar difícil Aí virar aqui a esquerda Tô dando a volta por trás Do local Seria bem melhor virar ali já Já chegava ali rapidinho Tem que fazer um Vim por trás aqui Rua estreita Só que Por conta daquela curva Ela não tem a mureta Dá pra virar O cara parou pra frente 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 aqui O cara parou pra frente Da faixa Já a rua estreita O cara ali parou pra frente É bem complica Que a gente Eu tenho que virar a esquerda Olha como é que é estreita aqui O cara tá Tá na faixa Mesmo assim É difícil Mesmo assim É difícil Agora aqui no Coroneco Ali no Tá aqui o pin Eu viro a Direita Aqui que eu tô falando Que não dá a linha Pra virar Por causa daquele Pós Aquela mureta Aqui ele tem Um guardrail Mais fácil Ficaria difícil Depois a gente se fala Vão terminar Porque Ivan não pode parar Agora são duas e vinte e seis Tô passando aqui por Numazo Já acabei de descarregar Ali em Mishima Pegando um trânsito aqui E tá meio cedo ainda Pra ter trânsito aqui Já chegando a parte Da cinco Mais ou menos Bom Liguei lá pra empresa E a empresa falou assim Que tem que voltar lá Pra falar o que eu vou Ter que fazer Poderiam ter ligado Pra mim Ou mandar uma mensagem Falando Você vai ter que fazer Isso, isso, isso É perder tempo E perder combustível Não sei o motivo Pra isso Mas Mandou A gente vai A vontade era falar Por que você Você não fala De ir por telefone Já E já eu vou direto Para o local Que eu tenho que carregar Tem que voltar Para a empresa Aí falar Você vai ter que carregar Em tal lugar Perda de tempo Perda Perca de combustível Não sei Não sei pra que fazer isso As vezes parece que o cara Quer que Que saia mais tarde Não sei Não sei qual é Que é dos caras Bom Caso aconteça De eles falarem Ah, você Já pode ir pra casa Você só vai carregar Só amanhã Ou você vai vir Trabalhar Só segunda-feira Se acontecer isso Então eu já quero Já deixar Meu muito obrigado A todos vocês Que estão aqui Assistindo Deixando um comentário Deixando um like Isso é muito importante Muito obrigado mesmo É Um Um beijo no coração De vocês E fui